Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a primeira análise do canal da Ambev. Tinha motivo para essa primeira análise, a gente vai ver aqui. A operação de produção, engarrafamento e distribuição de bebidas, em grande parte, a parte alcoólica e de cerveja. Ela faz alcoólicas e não alcoólicas, mas grande, forte aqui a cerveja. Com atuação no Brasil, América Central e Caribe, América Latina e Canadá. Controlada pela Bembev, uma leviatã do setor, uma operação gigantesca, absolutamente enorme no setor global. Ela tem 61,8% do capital da Ambev, então controlando com folga na quantidade de capital. Divisões como principais marcas aí na tela. Para começar, dar um pouquinho de cor, para vocês saberem o que tem de marca. O portfólio das cervejas na sequência, que tem algumas além do que tinha no quadro anterior. A colorada ali é uma das que não aparecia antes. A abertura maior das não alcoólicas. Aí a gente vê, por exemplo, o que ela é marca própria, o que ela só faz distribuição, o que ela faz distribuição em engarrafamento. E os destaques das mesmas, as não alcoólicas, nos setores nos quais elas estão presentes. A gente vê ali que é segundo lugar, se não me engano, em IST e por aí vai. Está tudo aí na tela. Para quem quiser dar um pause, só para dar um pouquinho de ideia de como a operação está posicionada. Tudo para dar um pouquinho de cor. O operacional financeiro mostra uma empresa, uma operação estável. Setor já muito estruturado e maduro. Esse é justamente o ponto aqui que pega para mim. Que deixa como possibilidade basicamente um jogo de roubamonte. Então eu fico com aquela briga contínua de market share. Cresça um pouquinho mais, fico um pouco mais competitivo. A gente vai ver tudo isso refletido no EBITDA no futuro, aqui na análise. Mas é basicamente brigar. Briga um pouco a Heine, quem tira um pouco de mercado. É a Heine quem volta com uma promoção, aí tira um pouco de mercado. E por aí fica essa briga de roubamonte. Porque o mercado como um todo de consumo de cerveja já está consolidado. Quem bebe, bebe. Não é como se tivesse grandes grupos de pessoas que magicamente vão começar a beber cerveja. Receita líquida. Com um crescimento de 11% verso mês-perdito do ano passado. Uma evolução não muito grande. Está a EBITDA ajustada a 16,7% verso mês-perdito do ano passado. O que causa um ganho de margem que vai de 30% para 31,4% nesse trimestre. O lucro líquido com um crescimento módico de 8,1%. Não afetado por carregamento de custo da dívida. Por custo de carregamento da dívida. Dado a operação sem caixa líquido, absurdamente. A gente vai entrar nisso aqui daqui a pouco. A abertura da receita líquida e EBITDA por região dão uma noção da relevância de cada parte. Os percentuais escritos ali com corzinha, azulzinho e rosinha. Como percentual da EBITDA, de contribuição da EBITDA para o resultado como um todo. Metade do resultado basicamente gerado por Brasil, sendo do Brasil 85,4% gerado por cerveja. A diferença ali por não alcoólicas, como vocês podem ver aí na listinha. A América Latina responsável por 29% do restante, do total, desculpa. América Central e Caribe 13,2% e por último mais residual ali o Canadá com 6,1% de contribuição para o EBITDA total da companhia. A operação com caixa líquido de 8,6 bilhões de reais. Como falado, não pesa ali esse momento de juros mais alto no lucro líquido, justamente por esse caixa líquido mais agressivo. O ponto relevante aqui é a relação entre a operação e o setor. Onde a gente vê uma operação, uma empresa gigantesca. Em um setor já maturado no que transe de grandes volumes. Como eu disse, você não vai encontrar grandes pockets, grandes bolsos de consumidores que simplesmente não conheciam cerveja e magicamente começam a tomar. Então a gente tem espaço ali nesse setor para pequenas operações como cervejarias artesanais, como pubs e por aí vai. Mas não propriamente para operações de grande volume. Em caso de Heineken, em caso de Ambev e por aí vai. Então, sem muito espaço para evolução ou melhoria dentro do setor. Aqui se mostra no histórico do EBITDA da operação, como a gente vê aí na tela. Está estável desde 2015 ou estagnado, se você preferir, desde 2015. Com a briga contínua por market share se mostrando na margem continuamente em queda. Eu consigo manter ali o mesmo volume, mas aparentemente cada vez mais difícil continuar com a mesma margem. Então cada vez menos ganho por real gerado dentro da receita líquida da operação. Basicamente, fruto de provavelmente briga de preço, marketing mais agressivo, promoções e eventos sendo patrocinados. E por aí vai que acaba justamente reduzindo o que sobra do que eu gero de caixa pela receita líquida. Isso ano após ano. Isso confirmado também pelo fluxo de caixa livre, que a gente vê basicamente ali. Passa uma retinha ali, você vê uma estagnação com alguma volatilidade, mas basicamente uma estagnação desde 2015. Caixa líquido, forte da operação, mostra a falta de projeto que vale a pena, certo? Senão eu estaria tocando fogo em dinheiro aqui para justamente evoluir nas partes que me possibilitam a abertura e evolução da operação. Ah, Cassiano, mas é porque a operação é grande, blá, 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 não sei o que. A Klabin, por exemplo, é uma operação enorme e toca fogo em dinheiro em expansão como se não houvesse amanhã, certo? A gente está com dívida líquida e EBITDA lá em 3,2 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, trocentos bilhões de reais, tocando fogo para máquina que agora, por exemplo, começou a operar MP28. Então assim, quem tem mercado a explorar, o caso da Klabin ali com embalagem sustentável, vai para cima. Aqui, o caixa líquido é mais um sinal de que talvez eles não saibam muito para onde correr. As ideias de expansão, como eu coloco aí na tela, expressas aí por eles, pelo que eles veem como setores, áreas de oportunidade de crescimento, se mostram ali vagas, pouco eficientes e basicamente, abre aspas, como eu posso enfiar mais cerveja no consumidor que já consome. A parte ali de wellness and health, por exemplo, de saúde e bem-estar, me parece irrisível. Certa pessoa que está na vibe saúde e bem-estar, não vejo provavelmente, compondo aí o setor de cerveja. E por último, mas não menos importante, a empresa que era conhecida por muito tempo por uma cultura comercial agressiva, extrema eficiência operacional, redução de gasto e foco total em produção e eficiência, hoje se mostra pelas falas, pela apresentação, pela teleconferência, pelas atitudes estratégicas, por aquele quadro ali de áreas de crescimento, uma operação vivendo de uma cultura baseada nos louros de uma cultura que ela tinha tempos atrás, certo? Então, hoje em dia, eu vejo ali muito papo, muita pletitude, muita fala vazia, muita fala sem sentido, tipo, ah, o que é, é, o que não é, não é, esse tipo de coisa, sabe? Fala que parece genial e filosófica, mas na verdade é uma fala que não quer dizer lhufas, tá? Então, a gestão me passa zero de capacidade de fazer algo relevante para mudar o cenário, o que é um algo a mais aqui negativo que eu vejo como não valendo a pena na alocação de capital. Tudo isso vem se refletindo no preço, onde a gente vê aí na tela os últimos cinco anos de oscilação de preço, e aí se eu retiro o momento pandêmico ali no começo de 2020, a gente vê que a operação basicamente oscila numa banda de, olha a cobra, é mentira, vai melhorar, não vai melhorar, vai piorar, não vai piorar. Vai basicamente aquela estabilidade oscilando ali num preço virtualmente neutro, tá? O que realmente não chama a atenção positivamente, tá? Então, tendo feito a minha referência mandatória de festa junina com olha a cobra, é mentira, eu não tenho qualquer interesse nativo, tá? E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até o que tiver aí no canal, eu já não sei mais o que que tem aqui. Valeu galera, beijão!